Fala aí galera, bom, segunda-feira, Market Recap de hoje, fazendo um lockup de zero, exato. Hoje não houveram operações na conta real, meu filho hoje não foi pra escolinha, ele é um dos indicadores de maior risco pra mim no mercado financeiro, ou seja, quando ele tá aqui, minha atenção não fica 100% no mercado, fica na verdade 50-50. Então, eu nunca opero na conta real quando esse tipo de coisa acontece, é o tipo de coisa que eu ensino, você também não deveria, se você teve uma manhã que saiu da sua rotina, ou seja lá qual foi o motivo, você não tá focado, não põe risco, todo dia tem mercado, entra no simulador. Hoje eu operei no simulador com a sala, mas houveram duas operações fantásticas, que claro, servem como aula, então fica aí até o final, você vai ver, elas foram gravadas de dentro da sala, e, enfim, uma falha de view-up com rompimento de mínimo bem bacana, com ponto de entrada, ponto de adição de posição e saída curta, e depois uma recuperação em V com pullback nos 5 minutos pra romper máxima também, bem interessante, ambas são entradas da sala, então, mesmo sendo no simulador, acho que vale bem a pena pegar um lápis, caderno, anotar, e estudar pra operar na conta real depois, bacana. Desafio de Conta Pequena segue, hoje foi só um break, é assim que funciona, você não deve colocar risco todos os dias, aliás, você não deve colocar risco no mercado se você é iniciante, e ainda não provou o seu lucrativo no simulador, faça um favor a você mesmo, prove o seu lucrativo antes de colocar risco no game. Meu nome é JR, sou trader de dólar, se inscreve no canal, deixa um like, compartilha o vídeo, e vejo você no game. Agora, já na parte que a gente é vendedor, vamos ver se ele acha suporte, ou se ele continua caindo. Vamos ver no 1 minuto aqui também. Lá vem ele, olha que pivô legal no 1 minuto. Meu alvo é 55, mais de 200 no 15, eu acho que esse 15 minutos vai querer ir lá direto. Então, tô bem de olho aqui pra começar a vender. A gente é vendedor a partir desse rompimento. Então vamos ver. Ué, não teve barulho? De execução? Eu entrei pra essa continuação de movimento, tá? Pra sair no 61. Não teve barulho. Ah lá, acho que tá vindo romper o 61. Aê, bateu no 61 em 50. Colocar no bolso. Coloque no bolso aí. Aê, bateu. Vocês estão ouvindo o barulho? Vamos ver. Ele tem que romper esse cara, ó. 61. Se você não quer deixar pregoado, de repente espera bater, tá? Deixa a sua mínima aqui, ó. Espera ele bater, olha lá, ó. Aí você clica rápido. Mais seguro. Às vezes eu faço isso quando eu não tô muito confiante se ele vai romper, tá? Mas é uma setup da sala, é a falha de VWAP, tá bem bonita. O problema é que a gente não tem muita pressão, tá? Mas então tem que sair grudado, sair pertinho, pôr esse dinheiro no bolso. Estão querendo bater, tá bem legal. Olha lá. O biga tá ali. Rompeu. Não dá pra entrar antes. Tamo ali. Mas se romper, tamo junto, tá? Essa é uma setup da sala, galera. É, então... Importante. Se você não tá à vontade de entrar na conta real, entra no simulador. Mas é importante você colocar, você entrar nesse cara pra você acostumar a ver esse padrão. Essa é a famosa falha de VWAP, tá? Se não der certo, show de bola, coloca a culpa no mercado e vamos pra cima, porque tá bem legal. Executou. Aumentar esse risco aqui, pra ver se a gente sai colado. eu vou aumentar de mão na mínima ali. Se ele voltar, estopa no dedo rápido, galera. Ele já devia ter rompido. Vamos dar mais um tempinho. Cinco minutos tá bem legal ainda. Aumentar de mão. Aumentar de mão aqui na mínima, ó. E aí sai... Peraí, cinquenta aí. Aê, vai... Aê, olha que coisa linda, viu? É isso aí, ó. Sinfonia de Game. Essa setup, você não pode estar fora, galera. Eu tô com um ainda. Vou sair com ele aqui no nosso alvo dos cinquenta e cinco, ó. Parabéns, todo mundo pôs dinheiro no bolso. com certeza que vocês pegaram. Espero que sim, porque o que eu não falei pra vocês, que essa era a setup da sala. Espero que vocês tenham pego. Mas, ó lá, ó. Eu já vou colocar esse médio pra baixo de novo, se ele for lá agora. E aí, aqui, eu vou entrar com duas na máxima. Vou entrar com duas na máxima. se esse cara rompe essa máxima aqui. Tá vendo como tinha de ser aqui no topo? Tá vendo? Eu tava tentando arrumar a ordem ali, ela não foi. Essa entrada que eu entrei, tinha de ser aqui, ó. Na hora que rompe o sprint. Pra você entrar, arrumar o médio, ficar protegido. Ó lá, ó. Na hora que ele tocar no setenta e seis, ó lá, ó. Olha pra onde foi o médio lá, que legal. Aí aqui eu só aumento, ó. Aqui no oitenta e cinquenta, eu vou colocar mais uma, ó. Ó. Vou colocar mais uma. Na máxima, eu vou colocar mais duas. Aí a minha mão máxima de quatro contratos. Vou proteger três aqui. Olha que lindo, ó. Vou proteger três. Ou seja, vou sair já com breakout aqui. No quarenta e oito. Com três, tô bem exposto agora. Dois contratos. Mas olha onde tá o médio, que legal, ó. Se ele voltar aqui, eu saio com um ainda. Se for pra cima, eu aumento. E aí, vou sair aqui na porrada da máxima. E depois... Ó, que lindo. Ó. Opa, peraí que não deu tempo de sair. Opa, soltei agora. E agora o outro, eu vou segurar até o oitenta e cinco, que era a minha saída lá em cima, lá, ó. 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 Ó, a minha meta de posição tá no oitenta e dois e cinquenta. E a saída tá no oitenta e quatro. Vou colocar ela um pouquinho mais próxima, só que eu vou segurar um contrato nesse caso aqui, tá, galera? Porque se ele rompesse o oitenta e sete, e se ele romper essa máxima aqui, eu acho que ele vai ganhar força, vai querer ganhar oitenta e inteiro. Então a minha última saída tá lá no oitenta e seis. Tá lá no oitenta e seis, ó. Ó. Ah, se falhar já era. Tchê, ué, 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 ué. A abertura do mercado americano, o índice tá caindo ainda. Ah, mas o dólar já era. Tô esperando ele ainda, enquanto ele não perder essa média aqui, eu acho que essa, ó lá, eu acho que essa posição ainda é válida. Eu vou aumentar mais uma vez aqui no oitenta e um, porque agora, se ele vier romper aqui, ele vem com força, tá? Ah, ó lá. Ó que legal. Ó. Vou aumentar mais uma vez aqui no oitenta e um, depois eu vou aumentar de novo na máxima no oitenta e dois e cinquenta. Vou sair no oitenta e três e cinquenta, na sinfonia de gain, naquela porrada que irá acontecer. Ah, e aí eu vou segurar um contrato até o rompimento do noventa, lá em cima. Perto dessa região aqui, ó. Mas a... Mas a... Os vendedores estão segurando firme esse cara aí, olha. Olha. Aumenta... Setenta e nove. Aumentei uma. Vou aumentar de novo no oitenta e um. Rapaz, você vai falhar ali agora. Depois que... Depois que encostou no oitenta. Soltei um. Ficou muito arriscado agora. Olha lá, agora vai. Aumentou de novo. Ih, tá vendo? Olha que porrada. Foi lá no oitenta e seis, já. Ficou todos os meus aumentos de posição. Já fui lá no oitenta e seis. Olha pra onde foi o... O preço médio. Foi lá embaixo. Ó, quem ficou pra essa operação aqui? Linda, linda, linda. Ah, minha última saída agora tá lá no oitenta e oito. Tavam comprando a média, né? Dava pra passar um calubrezinho. Vamos ver. Oitenta e sete e cinquenta. Foi pagando tudo. Quis nem saber. Sinfonia de Gain. Olha lá, ó. Oitenta e sete e cinquenta. Quinze minutos. Every count tá rompendo. Quero sair nas máximas desse um minuto. Vamos lá. Fechou. Fechou. Vai romper o oitenta e seis, oitenta e sete, cinquenta e minha saída. Aí bateu. Pagou, galera. Lindo, lindo, lindo. Bom, se você gostou do conteúdo e gostou do canal, não se esqueça de se inscrever. Deixa um like e compartilha o vídeo. Vem fazer parte da comunidade e vamos pro game.